DJ que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso Safadinha que faz gostoso, que faz gostoso, que faz gostoso A tatuada é que faz gostoso Ai tá gostosinho, que tesão maravilhoso As nozinhas te escubiu Que é o DJ que faz gostoso Ai tá gostosinho, que tesão maravilhoso As nozinhas te escubiu Ela sai de saia, de bicicletinha E mora outra tampa na calcinha Mas ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão vai no guitu e outra tampa na calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma mão tá no guitu e outra Novinha, tu por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha Tu por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar De ficar, de rebolar Tu tem o direito de sentar Tu tem o direito de quicar Tu tem o direito de sentar Fica caladinha E agora desce Desce aí novinha, desce aí novinha, todovinha, todovinha Desce aí novinha, creu, 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 creu A baroqueira vira quatro Tome todo mané Segura DJ, vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do creu A baroqueira vira quatro Eu não consigo a vida, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar Daniel e puxa o bode Daniel e puxa o bode Samuel e Lucio, filha, me escuta a minha história Você é uma grande vida, noite é pra você Vai voltar que eu vou ser só brincar E minha pra te ver Boqueiro que diverti, eu vim aqui para curtir Sou com o tamborzão DJ que eu vim aqui pra sacudir Pra sacudir, pra sacudir, pra sacudir E minha pra te ver se perdi Eu amo a nuvidão e a onda tá Eu vim, eu tô patinada E bicicletinha, uma vovó e novidonha Outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma unidão e a outra tá quando o quê? Ela sai de saia, de bicicletinha Uma vovó e novidonha, outra tampa na calcinha Essa é uma pressão Demora, vamos botar o bracão Eu quero ver a galera que não vai nascer Vou tirar o bracão Pega fogo Ela sai de saia, de bicicletinha Uma vovó e novidonha, outra tampa na calcinha Eu deixei pra sair de saia, de bicicletinha Uma vovó e novidonha, outra tampa na calcinha Treme terra, aqui no Carnaval Campina Verde Fala mais alto Se o namo vai novidonha, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma vovó e novidonha, outra tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha E salva Escorre, voa, baixa e pega 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 Vamos ser homem, mulher, sapatão ou até gay Vamos mudar a zona toda, a dança do Júnior e o Play Vem só no Play, vem só no Play Disposição e habilidade Play, 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 se ela é demônico já sabe Play, 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 se elas querem sacanagem Play, 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 vem só no Play Créu, 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 créu está ficando indifí моей Créu, 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 créu está ficando indifíce Ê! Ela dance que dance que dance Ela tce que dance, que dance, que dance É Brascilo a'quimco, ela tce que dance, que dance Ela tce que dance, que dance, que dance E destes intenções De que pegar sol Me espatение titnanico titanic ¡ Essaiez-o lá em casa eAN chaîne lá da porta para Obrigado.